Sem resposta cruzei o céu Dei a volta em tanto sem poder dizer A origem do meu próprio ser Me chamava pra onde eu devia ir O amor não foi suficiente e eu vou embora Não sei pra onde ir Mas ainda há um mundo por dizer Acho que tá claro e acho da hora Não se opõe ao curso do rio Trimbo e segue o vento O amor que tanto curou Hoje é apertar a areia É ouvir conselho do vento Não diz mais do que as palavras querem dizer Hoje eu quero ver o sol Hoje eu vou achar tua casa Nem que eu bata em todas essas portas Até encontrar Já sei seu nome Não te opõe ao curso do rio Preste digitar a frustração Tem dias que a vida É um ato de coragem Tirei a flecha do rio Cuidei do ferimento Tirei a flecha do rio Tirei a flecha do rio Tirei a flecha do rio Que se opõe ao curso do céu E sobre esse teu homem Sobre esse teu homem Se tiver que ser na mala vai Se tiver que ser sangrando vai Se você quiser eu vou Se tiver que ser sangrando vai Se você quiser eu vou Ele já não está mais aqui E ela já não está mais aqui Hoje é só você e eu Hoje é só você e eu Hoje é o céu Você e eu Hoje é o céu Aplausos Aplausos Aplausos